Moradores reclamam de asfalto precário na rua Dante 100, no Parque Ribeirão. Segundo os vizinhos, a via vem se deteriorando há mais de um ano. A Raquel Ribeiro está ao vivo e mostra pra gente. Boa noite, Raquel. Olá, Pusse. Boa noite pra você, pra todos que assistem ao Jornal da Clube. A rua Dante 100 tem vários problemas e um deles foi o começo aí de um vazamento de água quando quebrou a galeria, o cano da galeria pluvial e então houve uma erosão. Essa erosão já está há cerca de dois anos nesse local, olha só. Eles taparam aí com materiais de construção, com madeira. A Transerp veio duas vezes, também sinalizou o local, mas os cavaletes estão destruídos. Logo abaixo, nós temos a rua Major Milton de Alencar, aqui no Parque Ribeirão, onde crianças circulam por aqui. Várias crianças na rua, criança na creche. O Emerson também teve que tapar a porta da casa com cimento. Ou seja, não é só esse grande problema desse buraco enorme no meio da rua, sem solução. Boa noite. Boa noite ao Jornal da Clube. Como vocês veem, vários problemas na rua. A gente já fez várias ligações lá, mandaram e-mail e até hoje ninguém não faz nada. A gente está abandonado aqui. Você vê aqui, tem um buraco aqui na rua. Isso aqui já tem um ano. Para a parte de cima aqui já tem um outro, que já tem uns dois anos, já foi jogado em túlio dentro. É uma série de problemas. A Saerp vem aqui, tampa um buraco, abre outro e ninguém vem pôr asfalto de nada aqui. Muito se fala e pouco, na prática, pouco se faz. E pouco se faz. É isso aí mesmo. Aí a gente vê aqui a molecada brincando na rua. E aqui está um perigo. Ok, Emerson, muito obrigada pela sua participação. Pússia, em nota, a Saerp, a Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, informou que visitará o local para então programar um reparo e avaliar aqui a situação. Mas, como podemos ver, está muito perigoso aqui. Pússia, é com você. Asfalto precário na rua aí do Parque Ribeirão. Os moradores, como o Emerson, esperam uma solução imediata. Obrigado, Raquel.